Um trem fumaçando no laude Tio Andy faz as bandida pisca mais do que a garrafa do combo Sexta-feira é de lei chuta o balde Mesmo na discreta ela joga na reta e o pai fica como Aê, encosta pra cá e muito barulho para Night e Big Mike Meu Deus, salve o monstro Aê, oi, ei, ei Encosta pra cá, os dois MC, certo? Vamos começar aquela baguncia saudável Aquele desrespeito e respeitoso, aquela sua ignolência Da linha vermelha Tá ligado, Kebara? É Vamos que vamos, quem começa essa apresentada aí? Big Mike que começa contra Night São 30 segundos, certo, meu parceiro? Aê, batalha da LSD Quem quer batalhar, vou agrito o quê? Ah, vamos que vamos, certo? Pela parte Levanta sua mão, levanta sua mão Levanta sua mão Na moral, na moral, na moral Lá pra cima É assim, ó Pra todas as minas firmês e pra todos Cobras da peste, digam Zona 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 Pra todas as minas firmês Pra todas as cobras da peste, digam Zona 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 Vamos, 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 vamos É Pra todos os mano Pra todas as mina Pra todas as pessoas Que aqui identifica E nessa tarde fria Eu vou deixar um salve O clima já tá frio Pra combinar com o seu cadáver Que vai acontecer Hoje você vai pra gaveta Infelizmente As rimas é de outro planeta Tô tipo marciano Mas da nova era E tipo na lua Na cara Eu deixo uma cratera Pra puxar mais pra cá Pra travar a angulação Mas acho que não vai caber As rimas é de outra dimensão Então Assim como o cara que faz rima Infelizmente Eu não sou rolo Mas passo por cima E nem me enrolo Nas minhas palavras No que eu digo E oponente é igual chiclete Eu cuspo e mastigo Ae Big Mike Cala sua boca Eu quero mais que você se foda-se Cê falou que seu oponente É que nem chiclete Eu tô me dando post Então vai ali do lado Vai pra loja Vira meu cliente Calma aí Umas ideias aqui Cê já entende Cê sabe muito bem Que a minha rima é rara Cê falou de cratera Lógico Olha o tamanho Dessa espinha na sua cara Agora Cê se situa Cê falou que seu oponente Outra dimensão Não Você que tá no mundo da lua Tá suave Cê sabe que agora Eu não fico no quase Calma aí Parceiro Olha só que eu vou falando Cê não é um rolo Mas se você deitar numa ladeira Cê sai rolando Então tá suave Eu tô de boa Sem estresse Não sabe pra todos Que encostou na batalha da leste Pesado 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 Certo Esse foi o primeiro round Aê Vamos aí Pra além de rima Certo Barulho Quem gostou das imagens Big Mike Ignite Vamo aí Só faz de nós Só vocês Justo aqui Big Mike Ignite Big Mike 1 a 0 Certo parça Mas nada você tá perdido Na face da terra Tuta Nada E aí DJ Ardes Vamo fichar Ei 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 É assim ó Ó Se cês ama essa cultura De fazer improvisação Diga ele Ele Se cês ama essa cultura De fazer improvisação Diga ele Ele Seu demorou Chego voltando Sem destaque Cês sabe muito bem Que eu chego aqui No modo ataque Big Mike Sem estresse Cê é o Big Mike Eu prefiro o Big Mac Já tô do lado do shopping Cês sabe muito bem Que eu gosto de contar As de 100 Por isso mesmo Que eu tô do lado do shopping Todas batalhas que eu tenho Cê tá vendo Eu faço meu corre Tá suave Tá ligado Aqui é sem neurose Pra matar sua sede E corta ali comigo E compra uma dose Mas eu vou falar uma coisa Na situação Cê tem cara de playboy Por você Eu vou cobrar mais caro Tá tranquilo Eu tenho cara de playboy E se a cara da malandragem É teu malandro Que já me adiantou A pilantragem Que você vai fazer Então eu não vou comprar Eu até ia Mas você achou que ia desestabilizar Você não surpreende Você não teve a rima boa Por isso que cê veio aqui à toa Como eu disse Você querer o Big Mac Não surpreende Mas você tá mais grito Que a batata que eles vendem Na minha frente Você não é o oponente Eu te tacho Agora que é surpreendente Como disse eu te tacho Eu não falo o que eu acho Eu desço na ladeira E seu raio de ladeira abaixo Pois só que foi Parece que tinha um caminhão E de repente tiraram as pedras E soltaram o freio de mão Mas não era bem o caminhão Era só o bigão Descendo a ladeira Bem em sua direção Palmas e palmas E palmas e palmas Certo Mas eu não uso o que interessa Pura de rima Barulho Quem gostou das imãs de Night Pesado Pesado Diferentemente Barulho Quem gostou das imãs de Big Mike Big Mike 2 a 0 Certo Que vai dar 2 a 0 Big Mike Barulho Boa noite É isso também Certo Minha família Palmas Para o moleque Que morreu Como tipo um trem Fumaçando no lounge 2 a 0 2 a 0 2 faz as bandida Pisca mais que a garrafa do combo Sexta feira é de leixo Tá o balde Memo na discreta Ela joga na reta E o pai fica